E aí pessoal da Marneche, sou bem-vindo mais do vídeo no canal e hoje não se liga para não encercar um criouro de rádio. Tipo, com muita aliança da placa de folha que se fala em português, será que o google tradutor se fala criouro? Já não chega ali. Depois de usar a folha, já um pouco me troca a grava ali. Depois de usar a folha na google tradutor, não é se dá conseguir ler na... na... na criouro. Não é se dá conseguir ler na criouro. Como usam na criouro? Já escutou a palanca, que é para interferir na cena. Já não dá para escutar agora. Então... Tipo, não temi... não temi... não temi guardar ali. Tipo, não pesquisa a letra primeiro. Se não, não escreveu aquela letra, não escreveu esse desenho. Pô, onde ele? Já, olha ali. Já, olha ali. Mas não tinha coisa que podia usar o site ali. Então... Não... Só, o que a gente deve ver? Já deve ter uma carreira? E aí O que é que é que tu queres olhar? Eu não estou achando que o joua é isso Mas é bizarro Eu vou me inscrever e tudo o que eu tenho ali É só Eu não consigo copiar então eu consigo escrever Algum sindinho aí Eu não consigo ler Mamã Um boi Gossi, coisa e mamã boa. Será que o Google traduzirá-lo conseguiu ler direto? Tipo, não escrevi em inglês, mas não escrevi, tipo, no português, mas traduzi-se para um sábado e traduzi-se para outra língua, sabe? Assim, se eu ponho uma língua para o outro, para português, assim, então eu mando igual mesmo, você acha que? Vamos lá, você dá pra direto. Gossi, coisa e mamã boa. 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 Ai, meu marido. Mas o Google traduzirá-lo, porque não entende crioulo. Gente, será só mesmo que eu entende crioulo. Ah, boa, né? Gossi, mãe. Gossi, folha. Gossi, coisa e mamã boa. Trancá, folha. Ah, ha, ha. Gossi, como é? Gossi, coisa e é, trancá, folha. Gossi, coisa e trancá, folha. Vamos lá, de prego-prego. Uó, que é prego-prego ou? Se prego-prego. Se prego. Prego. Dá uma virgulina, meninos, gente, agora. Meninos, nhos, bem, sã, prego, prego. Deixa eu dar um espaço aqui, vamos lá. Meninos, nhos, bem, sã, prego, prego. Pô, não quero pôr aqui, que não tem uma olhada de tranga a folha inteira, mano. Agora só consigo ir com a pele em cima. Pô, não quero pôr aqui, não quero pôr aqui. Ah, precisa mais não, assim, que isso é bizarro. Ok? E me sim, mais um beijo. Pô, acaso, traz luz e cu, 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 tudo. Pô, que gosta, copa, ninguém? Sabi, não, chama. Não, não. Sã, far. Já, se não escreveu de si, não chega qual é, só que é o parte inicial, si? Não chega, se estamos seguindo a treta, eu vou. Sabem, revela, nós, minis, milagre de já te xiga a praia, e me se tranca a folha de já descobri remédio corno, remédio de corno é tranca as folhas. E aí, olha, é o ramírio, é o que é o ramírio, não, pôr. O ramírio. Tipo, não é, se dá espaço, estamos seguindo, é mais direito. Vamos. E aí, olha, se está menhosa, é o que é o nosso. Eu quero escrever, olha. Me sim. Ok. Sabem, revela, nós, minis, milagre de já te xiga a praia, e me se tranca a folha de já descobri remédio corno, remédio de corno é tranca as folhas. Pessoal, se bem, isso tinha que estar mentindo, e se mais ou menos, aquele foi mais um vídeo, só para não armar e vir-te. Se não tiveram isso, curtiram-se, compartilhem-se, subscrevam-se no canal, não chegaram aos milhos, 13 mil, um milhão, um milhão que entraba de chão, ou cá, já tem um milhão que entraba de chão. Enfim, olha, no sub, no sub, e fui! Tchau, 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 tchau.